Ovo Desenho Você está desenhando ovo? Desenha ovo Ai que bonito Teu ovo Isso Achou? Qual que você precisa? Tortuga Tortuga Que bicho é esse Mel? Tortuga Tortuga? Tartaruga? Adeus? Adeus Deus o que meu amor? Tá cansada? Que cor é esse? Não, é vermelho não, esse aqui é azul Isso, e esse? Amarelo E esse aqui? Azul Verde E... Bronto 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 peguei agora vou pegar eu peguei de novo 1,2, pega peguei pegou aprendeu ainda não aprendendo não está aprendendo ainda Me! Sua cabeça! O que é isso? Vai colocar no neném? Segura! O que é isso, meu Deus?